Antes de você começar a fazer o teu buquê, você já soma as flores para ver se está dentro do valor que você pode gastar. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar que eu posso usar apenas quatro diantos. Então, eu já tiro, antes de eu começar a fazer o buquê, eu já tiro o que eu não posso usar. Então, eu vou fazer aqui, vou colocar duas hastes, vou tirar uma, deixar duas hastes, deixar três de Anastácia, duas folhas de Monstera, uma folha só daí de, esse é um filodendo, o Tracuá, um galho de Nandina e vou colocar aqui, meio maço, meio maço de Moré. Então, isso, o que eu costumo ter no meu negócio? Uma lousa, eu tenho uma lousa e daí lá eu já tenho os preços. E eu somo isso aqui. Vamos dizer que eu poderia gastar nessa assinatura R$50,00 de flores. Por quê? Eu vendo ela R$150,00. Então, eu sei que eu posso gastar aí um terço de flores nessa assinatura, uma conta rápida. Você já sabe o quanto você pode gastar de flor na sua assinatura, porque você já vendeu por um valor X. Então, esse valor X, geralmente eu deixo 33% para as flores. O outro, a outra parte é o meu lucro e a outra parte é o serviço, a base. Então, cada um faz um cálculo quanto pode gastar. Então, aqui eu tenho... Ah, perdão. Posso ver de colocar alguma orquídea no final. Se o valor puder, a gente coloca. Muito bem. Aqui, olha só. Praticamente, eu tenho um buquê na minha mão. Um buquê da Nandina. Esse trabalho que você pode fazer, assim, com... Vamos dizer, com... De passar as flores, pode ser com hortência também, uma hortência grande. Mas eu sou fã de Nandina. Acho que fica muito bonito. E eu vou começar aqui, olha, com a minha curcuma. Vou colocar ela aqui. Fazer um grupo. Como eu posso fazer ali no vaso, eu posso fazer na minha mão também. Isso, eu acho que fica mais ágil. A flor não movimenta. Então, eu tenho aqui, por exemplo, para ficar um preço bom, eu vou deixar só três curcumas. Posso vir com as minhas duas hortências. Olha como está ficando aqui o efeito. Posso trazer um pouco de peso e dar um fundo com essa folha de tracoar. Ou pode ser algum filo dentro. Pode ser que aí eu já criei uma coisa da frente. Aqui, olha, dá um pouco de saída. Com a moreia, é outro elemento que tem um bom custo. Ela dá um efeito bonito. Olha só, isso dá uma explosão, uma saída bonita. O seu buquê. Às vezes, vale a pena triangular. Um, dois, três. Mas eu acho que nesse caso, eu não vou triangular. Eu vou colocar duas pontas. Então, eu venho aqui. A triangulação é moreia, moreia e outra aqui com ele. A triangulação é com elementos diferentes. Para dar um pouco de base, eu tenho a monstera. Assentamento. Posso vir com a Anastácia. Olha que bonito que fica. Uma, duas. Olha, eu acho que não precisa da terceira. Eu quero, em vez de eu usar Anastácia, daí eu posso substituir. Deixa eu pegar a orquídea mais longa. Para dar um toque rosado. Aqui. Vou dar um efeito. Vou descendo aqui, olha, para vir como escorrendo nesse ponto. E por último, um toque verde com o meu de Antus. Tudo aqui dura bastante. Eu entro dentro do valor que eu posso gastar. Pessoal, deixa eu colocar aqui no meio, para vocês. Então, essa é uma maneira. Em vez de colocar as flores só na água, é da gente fazer um buquê. Esse até fica mais fácil, se eu quiser trocar a água, porque eu posso tirar, lavar. Eu trabalhei em Londres por dois anos. E uma das assinaturas que a gente fazia era para um restaurante. Era um restaurante do Gordon, que era um jogador de futebol. E ele abriu seis restaurantes. E é lógico que eu trabalhava, cuidava de todos os restaurantes dele. E a gente colocava vidros com buquê. E eu nunca me esqueço que um dia que ele estava lá, ele falou assim, olha, o pessoal vem aqui para degustar a comida. Você come primeiro com os olhos. E se eu quero comer e ter uma sensação agradável, eu não posso olhar um vaso de vidro e ver uma água turva. Então, a gente ia a cada dois dias, trocar, lavar o vaso, limpava as assinaturas do buquê, e daí voltava uma água cristalina e bonita. Só que eu sei que aqui no Brasil, você não vai poder a cada dois dias ir trocar a água. Por isso que eu estou dando a dica, de repente, de um vaso de cerâmica ou uma folha que tampa, porque o conservante não deixa apodrecer a água, dá um mau cheiro. Mas também você ver uma água turva não é agradável, principalmente para um restaurante. Então, eu sempre lembro disso, que sempre tem que estar bonito, cristalino, mais limpo, seja a água ou a base, não deixe mostrar isso. Então, olha só, vou colocar o buquê de novo aqui para a gente. E nós temos aqui a assinatura.